você tem que aprender querido a andar com gente que te empurra pra frente sim querido porque pessoas vão te levar a fazer coisas erradas e quando der ruim elas vão embora e vão deixar você sozinho tá assim de gente que não vive milagres e quem não vive milagres não gosta de ver você vivendo tu tem que andar com quem joga combustível nos seus sonhos e não água então não queira que os outros pare de tentar desanimar você porque só estão fazendo o papel deles